Sabe, difícil entender ao menos o que você fez Sabe, ninguém vai lembrar dos teus medos dessa vez Não foi por falta de avisar, meu amigo Você sabe que essa bola eu bem cantei E agora o que se faz? Pergunte a minha pataz Agora tanto faz, de quanto mal ele é capaz Agora o que se faz pro tempo correr? Sabe, difícil entender ao menos o que você fez Sabe, ninguém vai desculpar teus erros dessa vez Não foi por falta de escutar, meu aviso Você sabe que essa bola eu bem cantei E agora o que se faz? Pergunte a minha pataz Agora tanto faz, de quanto mal ele é capaz Agora o que se faz? Pergunte ao capataz Agora tanto faz, de quanto mal ele é capaz Agora o que se faz pro tempo correr? Agora tanto faz, de quanto mal ele é capaz E agora o que se faz pro tempo correr? Agora o que se faz pro tempo correr? Agora o que se faz pro tempo correr? E agora o que se faz pro tempo correr? E agora o que se faz pro tempo correr? A cidade não diz oi pra ninguém Sem piedade te devolve o destem A cidade nunca diz um amém Nessa idade pode não fazer bem Pode não fazer bem Pode não fazer bem Nas esquinas o acidente é você Boas-vindas Quem precisa e pra quê? As rotinas se mantêm em ver Linhas finas Que enfraquecem você Nas esquinas o acidente é 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 você A cidade não dispensa ninguém Te atravessa decidindo ir além Tanta pressa A cidade é um trem A cidade é um trem A cidade é mais forte que cem 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 Quase nada se vê indiscreto Vem o sol pra ferver Mais um dia pra esse monstro seguir Vem o sol pra ferver Morte é sã, isca engole O barco todo junto com o pescador Mostre a mandíbula enorme Ganhe o respeito que só vem com a dor Desloque o peso no golpe Mostre a eles que é mesmo um lutador Transforme o leito de morte Num repouso pra seguir pra onde for Eu pago você pra não entrar nessa briga Pago mil pra não sair Afogue a ira no gole Dissolva o gosto ruim num copo de dor Dobre as esquinas de porre Espente medos e liberte do amor Descubra o lado mais forte Empata firme até furar o tambor Disfarce a cara de sorte Seguir as cartas como um bom jogador Ah, eu pago você pra não entrar numa fia Pago mil pra não sair Pago mil pra não sair Ah, eu pago você pra não entrar nessa briga Pago mil pra não sair Eu pago você pra não entrar numa fia Pago mil pra não sair Ah, eu pago você pra não sair Pago mil pra não sair Pago mil pra não sair Isso são horas Isso são horas Que cara é essa, meu filho? Isso são modos Que plave é essa, meu filho? Quando é que você vai ligar? Será que você vai ligar? Será que você vai ligar? Que pressa é essa, meu filho? Não foi assim Não foi assim que eu te criei? Não foi assim Não foi assim que eu te criei? 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 Não foi assim Não foi assim que eu te criei? Não foi assim Música Conte as novas, mande uma carta Mude um pouco, teste outras caras Passa as fases antes do adeus Quem não quiser jogar, não vai comemorar Não pode reclamar Quem não quer se molhar, não pode mergulhar Nem transpirar Nasci inteiro, pede ajuda, hoje eu não vou trabalhar Sai primeiro nessa chuva, hoje eu vou pro Panamá Dá um isqueiro, a gente muda, hoje até eu vou fumar Põe dinheiro nessa curva, pra ela nunca mais parar Música Nasci inteiro, pede ajuda, hoje eu não vou trabalhar Sai primeiro nessa chuva, hoje eu vou pro Panamá Dá um isqueiro, a gente muda, hoje até eu vou fumar Põe dinheiro nessa curva, pra ela nunca mais parar Música 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 Diversas doses Música 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 Dizem danças dores Dizes bem Desenvolve dependência Me dança depois Dizem dançar da decadência Me dança depois Despedidos das dores Desenfreados Descalços divinos Dez, doze disparos Dilúvios, delírios Destendorados Deuses descrentes Desfigurados Desfigurados Dizem danças dores Dizem danças dores Desfilando De cadência Dizem danças dores 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 Desenvolve dependência Desenvolve dependência Dizem danças dores Isto que devem dosar dependência A estrada é a melhor lição O asfalto queima quem para As luzes na contramão Sossegam quem as encara Sem quilos no coração Que não aguenta essa cara Destinos se cruzarão Deixando a noite mais clara Vá em frente, sempre em frente Não deixe escapar Vai na tua, segue a lua Que chama pra uva A estrada é a melhor ficção Só sabe quem a encara Lanternas na escuridão Revesam de forma rara Centímetros já não são Compreendidos de cara Distâncias que secaram Qualquer ferido ou escara Vá em frente, segue em frente Não deixe escapar Vá na tua, segue a lua Que chama pra uva Yeah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A brisa bate e não refresca A briga arde e não tropeça O tempo para a vida pressa É tanta calma, é pior que pesca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mesmo vizinho a reclamar Ninguém deve se conformar Um céu sem gás, um fosco no ar O velho assunto já vai brotar A mesma voz vai comentar Só uma estrada pra trocar Essa mesmice aqui por outra A brisa bate e não refresca A briga arde e não tropeça O tempo para a vida pressa É tanta calma, é pior que pesca 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 Amém 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 Pra fugir dessa cela Basta apertar um botão O mesmo quadrado Que te aprisionou Pode ser a solução Pra fugir dessa tela Basta abrir o portão Esses olhos cansados Que o medo travou Querem de volta A visão Pensando bem Me dou conta Eu nunca te vi De pé no chão Olhando bem Eu me dou conta Eu nunca te vi Estender a mão Eu nunca te vi Eu nunca te vi O mesmo O mesmo calvário Que te escravizou Que te escravizou Também levou Eu me dou conta Eu nunca te vi Estender a mão Estender a mão Pensando bem Eu nunca te vi Eu nunca te vi Eu nunca te vi Veja que te esteja a mão Bota-se do pé no chão Veja que te esteja a mão A policia A policia A policia De fechia De carro, de moto ou a pé De cinza, colete e boné Na esquina tomando um café Olhando de cima ralé De carro, de moto ou a pé De cinza, colete e boné Na esquina tomando um café Olhando de cima ralé A policia Me conhece irá A policia A policia Te vigia Azul e vermelho no escuro Giroflex pintando o muro Cidadão de bem tá seguro Disca 190 pra tudo Azul e vermelho no escuro Tiroflex pintando o muro Cidadão de bem tá seguro Disca 190 pra tudo E a policia E a policia Me policia Te vigia A policia Te vigia Porta a mão na parede Onde está seguro Onde está seguro E a policia Onde está seguro De carro, de moto ou a pé De cinza, colete e boné Na esquina, tomando um café Olhando de cima, ralé Azul e vermelho no escuro Giroflets pintando o muro Cidadão de bem tá seguro Disca 190 pra tudo E a polícia Me merecia A polícia Te vestia Polícia Pra quem precisa Polícia Pra quem precisa de polícia 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 Legenda Adriana Zanotto